Localizando nesta quarta-feira, Cariúcha falou a respeito das polêmicas envolvendo Davi e como o campeão do BBB 24 estava se comportando com o público em meio às viagens que está fazendo para realizar trabalho voluntário no Rio Grande do Sul. Ele que justificou as últimas críticas que recebeu com racismo irritou Cariúcha ao dar explicações e ela aproveitou para mandar um recado sincerão ao ex-BBB. Davi está muito reativo. Nem tudo, Davi, é racismo. Às vezes o racismo está na sua cabecinha. Às vezes as pessoas não se agradam com a nossa cara. Muitas das vezes o Brasil me cancelou. E aí está tudo certo. E não era racismo. Você está muito reativo, muito afrontoso, está muito explosivo, disse a apresentadora. E ainda mais nesse momento que você está aí no sul, eu, no seu lugar, eu continuaria ajudando e ficaria calado. Está filmando? Continue filmando. Mas para de ficar batendo de frente com o povo aqui fora. O povo fala o que quer. Quem tem boca, fala o que quer. Continue fazendo a sua parte e de boca calada, disse a apresentadora. Continua filmando, continua pedindo suas doações. Mas para de querer lacrar, tá? Porque nem tudo é racismo. Agora a pessoa olha para a minha cara. A Gabi, por suposição, não gosta de mim. O Léo não gosta de mim. Nossa, não gosta de mim porque são racistas? Não. Nem tudo é racismo. Porque na hora que a gente tiver que combater o racismo com coisa séria, as pessoas não vão levar a sério, disse Cariúcha. Recentemente, gente, o Davi aproveitou um momento de descanso para conversar com seus seguidores do Instagram e abriu uma live para falar a respeito de seu trabalho voluntário no Rio Grande do Sul com as vítimas das enchentes. No entanto, o que o ex-BBB não esperava era que receberia comentários que pedia para que ele prestasse contas de suas doações. Eu sei o nome disso. É racismo. É porque é um preto que está fazendo aí. Querem pedir nota fiscal? Bora no Ministério Público para confiscar Davi, para ver se ele está roubando dinheiro. É porque é um preto, porque várias pessoas estão fazendo e ninguém está cobrando nada de ninguém. Só estão vindo cobrar de mim porque eu sou preto. Agora, não se preocupe, não. Vamos continuar ajudando de puro grato e sincero coração. Se quiser nota fiscal, eu tenho aqui. É só me pedir no zap. Ou então, me chama lá no privado do Instagram, que eu te dou, disse o ex-BBB. A qualquer momento, voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho